A pronúncia é difícil, gente. Eu só quero falar errado. É iogurte. Eu treinei, agora qual é o certo? Bora, menina. Bora pro vídeo, gente. Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal. É um prazer ter você aqui na minha casa. A receitinha de hoje é top demais. Mas iogurte natural caseiro. Falei certo agora, gente. Pensa na dificuldade de falar esse negócio. Iogurte. Eu só quero falar da forma errada. Mas enfim, consegui. Acompanhe o vídeo aí que a receitinha tá maravilhosa. Fica com uma consistência incrível. E depois você pode saborizar adicionando banana, granola, maçã, morango. Fica uma delícia, gente. Esse iogurte natural. Acertei de novo. Acompanhe o vídeo passo a passo e vem comigo. Bom, pessoal. Pra começar, vamos utilizar uma panela. Ligue aí o fogão. E vamos adicionar meio litro de leite. Agora vamos ficar de olho pra quando começar a ferver não derramar, hein? Não precisa deixar ferver até borbulhar. Quando tiver começando aquelas bolinhas laterais, já pode desligar. Mas eu mostro pra vocês como que é. Bom, pessoal. O meu leite já começou a querer ferver. Já formou bolinhas aqui nas laterais. Então vamos desligar porque a intenção aqui é que ele fique bem quentinho e não derrame e suje o meu fogão. Olha só, pessoal. Vamos dar continuidade. Você pode mexer aqui, ó. Pra tirar essa nata aqui, ó. E agora vamos acrescentar mais 500 ml de leite. No total, foi usado 1 litro de leite. Agora dá uma mexidinha. Pra saber o ponto certo de colocar o iogurte, você vai colocar o seu dedo aqui e contar até 10, tá? E aí se você aguentar, aí tá no ponto certo de colocar o iogurte. Então bora lá. Pronto. Eu consegui ficar com o dedo aqui 10, contando até 10 ou 10 segundos. Esse leite, ele tem que ficar numa temperatura bem morninha, como que você fosse preparar um leitinho pra uma criança pequena tomar. Então não pode ser muito quente, também não pode ser muito frio. Agora, vamos adicionar aqui no leite um potinho de iogurte natural. Vamos colocar. E agora você mexe. Agora eu vou transferir pra minha vasilha de vidro, de preferência de vidro. Ou pode ser um tapoé, que tem a tampa também. Se você tá gostando dessa receitinha, meus amores, dá aquele like e se inscreva no canal. Ajuda aí a casa da Lili comentando, compartilhando. Deixa aí nos comentários. Essa receitinha é top, hein? Eu quero ver o que vocês vão fazer na casa de vocês, porque é muito fácil. Agora, pessoal, vamos cobrir aqui, ó. Quem tiver esse plástico filme, coloque aí. Porque essa aqui, ele tem que ficar bem aquecidinho. Quanto mais aquecido, melhor a fermentação aqui da nossa receitinha. Agora, a gente vai envolver numa toalha, num pano de prato, toalha de mesa, toalha de banho. O que você tiver aí na sua casa. E vamos envolver aqui, ó. Pra quê? Pra que ele fique bem aquecido mesmo. E agora, você vai procurar um lugar aí na sua casa. Que seja quentinho, pode ser no forno, pode ser no micro-ondas, tá? E vai deixar seis horas ou doze horas. É melhor fazer de um dia pro outro. Você faz a noite, porque no outro dia já está prontinho. Chegou a hora de tirar do forno. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Lembrando que aqui ainda não é a última etapa. Olha só, tá bem firmezinho. Pra ele ficar mais firme, vamos levar à geladeira de duas a três horas. Lembrando que pra você fazer esse natural, tem que ser aquele integral, tá? Sem açúcar, sem sabor. O mais purinho possível que você encontrar no mercado. Vamos ver como que ficou. Acabei de tirar da geladeira. Deixei três horinhas na geladeira. E vamos ver aqui o nosso iogurte. Vamos ver aqui a consistência dele. Olha só que maravilha. Diz aí se é ou não é uma beleza, hein? Eita, delícia! E pra acompanhar aqui o nosso iogurte, gente, eu comprei aqui, ó, morangos. E você pode também saborizar colocando suco e bater no liquidificador. Você não pode colocar açúcar quando está na hora do preparo, tá? Na hora do preparo não pode. Só após todo o processo é que você pode saborizar ele e colocar açúcar também. O que eu usei foi esse daqui, ó. Tem que ser integral, natural. E o leite também integral pra ficar nessa consistência. E se você quer fazer outra unidade de receita dessa, é só você pegar aqui, ó, e guardar mais um potinho. E aí você consegue fazer essa receita novamente. Olha só que maravilha, hein? Super econômico. Ainda dá pra utilizar aqui essa receita umas duas, três vezes. Tirando aqui um pouco daqui. Agora, meus queridos, olha só que maravilha. Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. E agora só, olha que tentação. Olha só. Aí fica lindo demais, hein, gente? Uma receitinha muito prática, muito econômica. E você pode fazer aí no conforto do seu lar. Pessoal, vou fazer agora ele batido. Coloquei o morango e o iogurte natural. Pense aí na economia que vocês vão fazer. Olha só que belezura. E o cheirinho. Meu Deus do céu. Tá maravilhoso. Tanto que rendeu a nossa receitinha de iogurte natural. Esse aqui tá natural. Do jeito que eu mostrei pra vocês no vídeo. Não tem açúcar, tá? Se você colocar açúcar antes do preparo aqui, não dá certo. Só pode adicionar açúcar, suco ou fruta depois de todo o preparo. Esse aqui eu coloquei morangos, tá? Bati no liquidificador com morangos, sem açúcar. Mas você pode colocar mel, açúcar, o que você quiser. E esse daqui eu coloquei morangos picadinhos. E olha só que belezura o tanto que rendeu. Lembrando, minha gente, que quando vocês forem fazer, tira um pouquinho antes o potinho de iogurte da geladeira pra ele ficar na temperatura ambiente, tá? Se você gostou dessa receitinha, eu já peço que você dá aquele joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E se gostou mesmo, compartilha aí, gente. Porque coisa boa merece ser compartilhada. E logo uma receitinha dessa, super econômica, que a criançada adora e os adultos também não ficam de fora, né, minha gente? Gostaram da receitinha? Feita com carinho pra vocês. Agradeço a você que ficou no vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Vou ficando por aqui com essa delícia, né, minha gente? Chegou a hora mais difícil de provar, né?